O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui para o canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Primrose dupla que vai debutar. Debutou? Alô! Debutou! Alô! Estamos no debut. Chegou, vou desativar os alertas, beleza chat? Vou desligar o som só. Então tá, então estamos aqui. Legal, hein? Que fofo! Basta cadeira gamer no capo. Cara, eu tô com uma grande dificuldade de diferenciar as duas vozes. Só tem duas pessoas, beleza? Eu tô incomodado com isso. Como isso é muito rapzinho? Eu tô com essas partes faladas, me pega, mano! Tá vendo o sorriso da moça lá? Pô, uma música legal, né? Aquela música transformadora, incrível Nossa, meu Deus, que difícil Pô, mas é uma gostosa música de ouvir, cara Achei um bom debut Fico triste porque eu acho que é um tipo de música que não chama muita atenção, né? Ai, cara, 8 mil visualizações é duro demais Eu até vou pôr na playlist, velho Porque eu realmente achei legal Eu não achei ela no Spotify Cara, eu achei Achei normal elas aqui no Spotify, cara Print Rose Normal Olha o nome aí na tela, vê se tá escrevendo direito Curti bastante Dani, grande fã de duplas Concorda, o crack é bom, é bom Boa música A diferença é a altura é pouca Elas são boas, hein? Cara, belo sorriso Caralho Muito fofo o vídeo Falando a música Play Do Print Rose Tá lá E acho que esse não é o debut, né? Acho que o debut É Print Rose mesmo Essa é uma upside Caralho, temos mais? E vamos ao debut Que isso, cara? Alô? Então beleza Então fomos surpreendidos aqui Caralho, é outra vibe Ué, saiu tudo junto? Saiu tudo junto E dança Caralho, você transformou o chat Caralho, você transformou o chat Muita performance Muita performance Nesse vídeo Nesse vídeo a gente começa a entender O tamanho financeiro Da parada, né? É uma parada muito Mais de baixo Orçamento Pô, achei o vídeo anterior Foda da bola, né? Muito rap Também É muito louco Porque clipe de K-pop Costuma ter Ter muito take Focado no rosto Assim, é uma parada muito visual Mas esse vídeo Tá muito mais focado Na performance Pelo que eu senti Lembra Muito performance Vídeo Pô Aí ó Ziquei a performance Beleza Galera Muita performance Oh, yeah, oh, no, you make up the team, oh, baby I can't die, 나를 비춰, 내게로 지금, this is the moment 끝없는 시련, 내 뒤로, counting, one, two, three Let me alone, alone, let me alone, alone Let me alone, alone, let me alone Let the OP on a row, girl, I don't need to know beautiful Yeah, let the time go spine, do it, yeah, let the time go spine, do it Hmm, legal, cara, ó, não me chamou nada a atenção Diferente do primeiro vídeo, fico até feliz de a gente ter visto o primeiro Primeiro, a ordem dos fatores influencia muito, mano Se a gente vê esse primeiro, a gente vai meio abalado, assim, pro segundo A gente viu o segundo primeiro, tá dando pra entender, né? A gente chegou nesse animado Mas, pô, esse aqui não me chamou a atenção Não me entenda mal, não achei ruim Mas não me chamou a atenção, tanto quanto o primeiro Que foi uma parada mais íntima A gente conseguiu perceber mais os vocais das meninas A qualidade delas, muito bom, inegável Só que aqui, é aquele sentimento de quase que mais do mesmo Sabe? Comum É... Enfim, ficou... Ficou triste Mas acompanharemos de perto Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe Ficaria muito feliz se tu deixasse um like aqui antes de sair Tem como fazer esse agrado? Oh!